Lewis Hamilton vence o GP do Bahrein, um resultado igual ao que a gente está acostumado a ver nos últimos anos, mas uma corrida diferente. Com dessa vez, Lewis Hamilton teve dificuldade, teve que brigar, teve que lutar até o final para conquistar essa vitória. E é isso que a gente quer ver. A gente não se importa se o Lewis Hamilton ganhar todas as corridas e ganhar mais um título. Desde que seja com emoção, igual foi hoje. Uma briga sensacional com o Max Verstappen, uma disputa muito emocionante no final. Os dois chegaram ali colados com toda a apreensão das duas equipes e com certeza dos torcedores. O Verstappen largou na frente, mas os dois pilotos fizeram uma estratégia diferente. O Hamilton pava o primeiro, o Max Verstappen retardou um pouco a sua parada e acabou perdendo a posição para o Hamilton nos boxes. Mas nas últimas voltas ele foi chegando, foi chegando, foi chegando e se aproximou. Chegou a fazer a ultrapassagem, mas acabou tendo que devolver a posição porque ele ultrapassou os limites de pista na curva 4. Limites de pista que na verdade a Mercedes, o Hamilton, o Bodas, eles todos estavam ultrapassando durante toda a corrida e até foram perguntados sobre isso. Mas a direção de prova informa, a regra funciona que quando o piloto ultrapassa 3 vezes o limite da pista, ele recebe uma bandeira preta e branca de advertência e depois só então que ele recebe uma punição. Mas no caso de uma ultrapassagem, ou seja, o piloto recebeu, ganhou uma vantagem sobre isso, sobre o outro piloto, ele tem que devolver a posição. O Max ainda questionou, falou para a equipe, por que não deixou eu continuar na frente, tomar os 5 segundos de punição e ele abriu os 5 segundos e ficava com a vitória mesmo assim. Era uma possibilidade, mas a equipe preferiu que o Max devolvesse a posição e o Hamilton acabou conseguindo se segurar nas últimas voltas e venceu a prova. A terceira posição, o Valtteri Bottas, que teve uma corrida, digamos, discreta, mas também foi prejudicado por causa de um pitstop, um pitstop desastruso da Mercedes, que durou em mais de 16 segundos, porque não conseguiram tirar a roda dianteira direita. Na quarta posição ficou Lando Norris, que fez também uma ótima corrida, várias ultrapassagens, várias brigas e chegou em uma ótima quarta posição. E atrás dele, Sérgio Pérez, na quinta posição, Pérez que logo na volta de apresentação teve um problema no seu carro, teve que largar dos boxes e conseguiu fazer uma corrida espetacular de recuperação e chegou ali na quinta posição. Realmente, um desempenho, foi eleito o piloto do dia. Na sexta posição, Charles Leclerc com a Ferrari, que também largou bem, até passou o Bottas na largada, mas depois foi ultrapassado. teve uma bela briga também com o Lando Norris, os dois ali disputando roda com roda, sensacional, e chegou em uma ótima sexta posição também com a Ferrari. Na sétima posição, a outra na quila área do Daniel Ricciardo. Em oitavo, a outra Ferrari do Carlos Sainz, que fez uma boa corrida, fez uma ultrapassagem a mais bonita da corrida, sem sombra de dúvida. Ele se aproveitou ali da briga do Vettel com o Alonso, o Alonso foi passar o Vettel, passou o Vettel, o Sainz veio na carona, passou o Vettel também, e depois passou o Alonso. E ainda depois o Vettel também deu o troco no Alonso, então foi a briga mais bonita da corrida, pelo menos na minha opinião. Na nona posição, Yukitsunoda, estreante, estreou bem, chegou a ficar um pouco mais para trás ali no determinado momento da prova, e conseguiu aí passar o Stroll na última volta, garantindo aí um ponto a mais para a Alfa Tauri, e fechando o top 10, o Blanche Stroll com a Aston Martin, que fez também uma corrida boa e conseguiu aí pontuar. Decepções da corrida, podemos dizer que foi na primeira uma zepinha, que parou na primeira volta, rodou sozinho e já bateu o carro, né? E também, vamos dizer assim, o Mick Schumacher também depois rodou sozinho, mas não abandonou, né? Acho que os dois pilotos da Raiz estão aí disputando aí a vaga do Grosjean. E também, podemos dizer de certa forma que o Sebastian Vettel, até que ele fez uma boa corrida, ele se envolveu em várias brigas, fez ultrapassagens, mas também cometeu ali um erro, encheu a traseira do Esteban Ocon, e terminou lá só na 14ª posição, se eu não estou enganado. Então é isso, amanhã nós vamos comentar um pouco mais no podcast do Butiquem, a partir das 7 horas ao vivo, mas o que nós podemos dizer aqui já é que foi uma ótima corrida, e também temos que parabenizar a transmissão da Band, né? Tanto pré-corrida quanto a corrida, transmissão sensacional, e amanhã a gente vai comentar mais sobre isso. Então aguardo vocês, até lá, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!